Nós acompanhamos o trabalho de uma força especial da Polícia Militar. Aliás, nós seguimos com a nossa série de reportagens especiais aqui no Pulseira. E hoje nós iremos falar sobre um grupamento que atua em diversas ocorrências, principalmente em ocorrências mais complexas aqui em Três Lagoas. É a Força Tática. Rapaz, eu estive lá, eu acompanhei o trabalho dos meninos, um trabalho muito bacana, um trabalho efetivo. E ó, como nas outras matérias, é impressionante. É só o Rodrigo Lucas que se dá mal. Mas eu também não deixei para não, botei o Rosildo lá, você vai acompanhar a matéria. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. E a nossa equipe de reportagens veio ao 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas para conferir de perto o trabalho da Força Tática, que atua aqui no município. Os melhores momentos de hoje, você vai conferir agora, na íntegra. Roda lá. Criada em 2005 e vinda da ROTAI, Ronda Ostensiva às Táticas do Interior, a Força Tática é uma unidade especializada dentro do 2º Batalhão de Polícia Militar em Três Lagoas para atender diversas situações e, principalmente, as ocorrências de maior complexidade. De acordo com o Major Rogeliano, subcomandante do 2º Batalhão, o preparo para o mão policial integrar a Força Tática é contínuo. E antes de ser o integrante, o policial tem que passar por diversos processos dentro da corporação para, aí sim, estar preparado para ostentar a boina preta. Nós temos um preparo que se dá em treinamentos contínuos, aqui não somente na nossa unidade, como também fora da nossa unidade, na capital, com doutrina do Batalhão de Choque e também com especializações que são realizadas em outros estados da federação, através de cursos de policiamento de choque, cursos de operações especiais, cursos de ações táticas especiais, dentre outros. O sargento Andrade é um dos mais antigos no grupamento e fala sobre a importância de um bom equipamento para um trabalho efetivo. Nossas viaturas, elas são preparadas para estar dando todo o suporte aos demais policiamentos de área. O Pelotão, ele atua no recobrimento de área, atendimento de ocorrências de alto risco, patrulhamento em áreas de risco, dando suporte às demais equipes, às rádios de patrulhas, durante o atendimento normal de ocorrências, demandam de um apoio devido à aglomeração de pessoas. Trabalhamos nesse sentido, de dar todo esse suporte para que consigam realizar o seu trabalho. Trabalhamos também, atuamos em casos de distúrbios civis, desobstrução de vias e demais. Para tanto, a nossa viatura é equipada com armamento de grosso calibre, calibre 7.62, 5.56, armamento longo para qualquer tipo de demanda que surgir, bem como materiais de índice, que são instrumentos de menor potencial ofensivo. São munições de impacto controlado, para utilização na calibre 12, chamados elastômeros, bem como granadas fumígenas, em caso de distúrbios civis. Nos primeiros quatro meses de 2022, a Força Tática prendeu 14 pessoas por tráfico de drogas e mais nove por violências domésticas em Três Lagoas. Os policiais cumpriram ainda 29 mandados de prisão entre janeiro e abril. E a equipe da Força Tática prendeu mais de 7 quilos de drogas, duas armas de fogo e encaminhou 107 pessoas para as delegacias. Então nós estávamos conversando com o Major aqui, né? A Força Tática efetiva aqui no município de Três Lagoas. Major, quer dizer então que quando o indivíduo vai preso, ele vai aqui nesse compartimento. Como é o nome desse compartimento? Compartimento fechado de segurança. Dá para o senhor mostrar um pouquinho para a gente como funciona esse compartimento? Quantas pessoas cabem aqui? Aproximadamente quatro a seis indivíduos, depende do porte físico do cidadão. E da situação também, pode ser que caiba mais? Pode sim, está ok. Vamos ver como é que é? O senhor abre aí para a gente? Abre sim. Então vamos ver. Esse aqui é o... Como é o nome do compartimento mesmo? Compartimento fechado de segurança. Compartimento fechado de segurança. Vamos ver. Ô, mas... O que você está fazendo aí? Estou testando um negócio aqui, você é doido. Quase que eu morro de claustrofobia. Qual que é a sensação? Não é agoniante, cara. Não é boa? Não é boa, não. Vale a pena fazer algo ilícito? É bom você ter uma experiência dessa, para você nunca ter que cometer nenhum ilícito. Você está suando? Estou, estou suando. Valeu. E mais uma vez, a matéria estava indo muito bem. Bem até demais. Só que no meio do caminho... Bom, a gente vai encerrando a nossa matéria por aqui. Hoje você pode... Calma, calma que a gente vai fazer uma demonstração ainda para você. Está certo? Utilizando um dos nossos meios que nós temos para a contenção de distúrbios civis. Um dos produtos que nós utilizamos. A gente quer utilizar para que você saiba como... Como é que se dá a reação? Como é que se dá? Você topa? É... Vamos lá. É tranquilo. A gente vai utilizar em você um espadidor de jato direto, tá? Um OC. É o vulgo gás de pimenta. Putz, me dei mal, velho. Me dei mal. Isso vai ser algo bem leve. Vai ser só uma espuminha que vai afetar o seu rosto. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, vamos embora. Vamos embora. Vou chamar aqui o nosso componente aqui da Força Tática para que eu faça a demonstração aqui. E o nosso câmera aqui vai acompanhar tudo. Vamos lá? Na verdade, na verdade, o nosso câmera vai se vingar, né? Se vingar. Porque ele já deu uma voltinha de camburão, né? Agora sobra para mim. Mas vamos lá. Vamos lá. Aguarde que vai ter próximas. Fica tranquilo que será com total segurança. Sempre. O da Getan também foi com total segurança. Foi bacana. Vamos lá. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Já pode? Eu fecho o olho? Como é que é? Fecho o olho. Fecho o microfone. Vamos lá. Vai lá. Putz, cara. Vamos encerrar a matéria agora, né, Rosildo? Agora a gente encerra a matéria por aqui. Obrigado. Tamo junto. Putz, cara. Putz. Encerra. Volta para o estúdio. Nossa, volta para o estúdio. Tchau. Vai lá na torneira. Caraca, tá ruim demais, moço. Você é duro. Nossa, cara. É, os nossos ouvintes, eu acredito que o repórter não vai dar continuidade à matéria, tá? Por aqui em Serra, cerramos a participação aqui da Força Tática no dia de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. É, é, mais uma vez, né, como sempre, o Rodrigo Lucas sempre, sempre se dando mal nessas matérias, né? Eu vou começar a colocar a Kelly para fazer essas matérias, viu? Viu, chefa? Chefa Master? Eu vou colocar você para fazer essas matérias, que eu quero ver se você sofreu um pouquinho mais. Aí essas pautas legais que você coloca a gente para fazer aí, vamos colocar você para fazer o do Canil na próxima vez? Né, dona Kelly? Ou vamos colocar aí os nossos palteiros, né? O Flávio, a Beatriz, para ver se eles conseguem fazer isso aí. Mas é o seguinte, né? Desafio dado é desafio cumprido. Tá aí, tá dado o desafio, cumpriu o desafio. Agora o próximo desafio você tem que ficar ligado aqui no nosso pulseiro, que você vai saber qual que é. Mas agora, ó, para agradecer aí a Força Tática, todos esses guerreiros aí que fazem um trabalho maravilhoso. Agradecer o Rosildo também, nosso Sinegra. Ô, Rosildão, foi mal, perdão, tá? Mas você sabe que é S2, né? Você sabe, né, mano? Tamo junto aí, tá? Um abraço para você. Enfim, né? Enfim. Parabéns ao trabalho da Força Tática.